Então, a história gira em torno do Washi, um virgem de 30 anos, interpretado pelo Neo, que ao fazer 30 anos ganha o poder ali de ler a mente das pessoas, né? E aí ele acaba lendo, acidentalmente, a mente do cara mais popular ali, mais cogitado, mais gatão da empresa ali, que é o Karan, interpretado pelo Tai. E o Karan, gente, dado romântico, fofo, companheiro, gente boa, lindo, ele é o príncipe encantado, gente. Ele é a definição de homem perfeito. E aí, gente, eles vão começar a se apaixonar e vão viver aí esse amor. E é basicamente isso, gente. Também tem ali o amigo dele, né, que acaba tendo 30 anos também, que também é virgem, que também ganha o poder de ler a mente das pessoas quando toca nelas e acaba se envolvendo com o entregador que tem o sonho de ser dançarino, né? Cherry Magic da Tailândia não é uma adaptação da série Cherry Magic do Japão. A única coisa que elas têm em comum, gente, é que são baseadas no mesmo material original, né, ou mangá, e acabou por aí. Além disso, como eu já falei e exemplifiquei pra vocês, a história, ela foi remodelada pra entrar na cultura tailandesa e na forma da Tailândia de produzir boys long. Que é bem diferente do Japão, né, gente? A gente sabe que o Japão tende a puxar mais para um humor caricato, humor exagerado, humor cartunesco, e nenhum nem outro é ruim, gente. É só que são diferentes. São jeitos diferentes de se adaptar a uma mesma história. Eles simplesmente me entregaram tudo. Eu estou extremamente apaixonado por esse boys love, gente. E que canetada que a GMMTV trouxe aqui pra gente, né, gente? Cherry Magic da Tailândia é um exílio de adaptação. Já é melhor, já superou, sim, a versão live action de Cherry Magic do Japão. Falando do casal secundário, então, gente, o da Tailândia pisa e repisa com gosto. Final lindo de perfeito. É inovador e revolucionário? Sim, é. Durante aqueles 50 minutos ali, cria um momento pra você tão apaixonante, tão aconchegante, tão lindo, tão feliz? Também. E esses 50 minutos faz por você aí é algo que não tem preço? Só os fatos. Francamente, Cherry Magic da Tailândia superou todas as minhas expectativas, gente. Eles arrumaram todos os erros que, na minha opinião, a versão live action do Japão cometeu. Então, pra mim, gente, Cherry Magic da Tailândia é a melhor adaptação do mangá Cherry Magic. Ela é uma palestra de como se adaptar a uma história vindo de outro país e inserir ela no seu contexto cultural. Cherry Magic da Tailândia é um dos melhores boys love do ano com plenitude, com elegância, com facilidade, com doçuro. E eu digo mais, gente, Cherry Magic da Tailândia é tudo de lindo sim. Linda fotografia, linda direção, lindas atuações, lindo roteiro, lindo tudo.